A discussão é qual é, na verdade, a intensidade do ajuste, se esse ajuste resolve o problema do déficit, porque o que parece é que não foi uma escorregadinha, foi um escorregadão. Então nós temos que fazer um ajuste profundo, cortando no setor público, revisando contratos. Eu acho que é essa a resposta que o Brasil está precisando. É preciso que o ajuste tenha começo, meio e fim, e que a sociedade entenda desde logo que o ajuste vai reequilibrar o país do ponto de vista fiscal e que o Brasil, como consequência, vai retomar o crescimento. Eu acho que esse é o papel do PMDB, é ajudar na definição das políticas públicas. Coalizão é isso. Não é discutir cargo, espaço, é discutir programa, o que fazer, quais são as prioridades. Eu acho que é essa mudança que tem que acontecer no Brasil.